Pois a viagem a Bósnia foi rápida, mas o Papa tinha como objetivo ser um peregrino de paz e esperança. No final do Ângelos, deste domingo, a gratidão pela calorosa acolhida das autoridades e dos fiéis. Francisco disse que foi a Bósnia-Herzegovina para encorajar a convivência pacífica entre os diversos povos dali. Um caminho difícil, mas possível. A Bósnia-Herzegovina é marcada pela destruição da guerra e vive ainda hoje um processo de reconstrução. O país abriga em seu território uma diversidade étnica, pois habitam ali bósnios, sérvios e croatas. Além disso, a comunidade religiosa é composta por diferentes grupos. E com tanta diversidade, o centro da mensagem do Papa só poderia ser a paz. Em Sarajevo, ele se encontrou com líderes de diferentes confissões religiosas. Afirmou que o diálogo interreligioso, antes de ser uma discussão sobre a fé, é uma conversação sobre a vida humana. Com esse diálogo, se aprende a viver junto, a conhecer e se aceitar na diversidade, a desenvolver uma espiritualidade que unifica e ajuda a promover a moral, a justiça, a liberdade e a paz. Missão, não apenas para os líderes, mas para todos. No final do encontro, rezaram pela paz. O Papa se encontrou também com padres, religiosos e seminaristas. Depois de ouvir a história sofrida de muitos que foram presos e martirizados durante a guerra, deixou o discurso de lado e falou o que veio ao coração. Pediu que mantenham essa memória sempre viva. Um povo que esquece sua história não tem futuro. E acrescentou, lamentamos quando não temos TV em nosso quarto, quando a comida não é boa, mas pensem nos que sofreram e tenham uma vida digna da cruz de Jesus. O encontro com os fiéis foi na missa que celebrou no estádio de Sarajevo. Afirmou que a paz é o sonho de Deus, projeto dele para a humanidade. Projeto que o maligno não quer que se cumpra. Francisco lembrou que neste tempo que vivemos tantos conflitos, eles que já viveram a dura experiência da guerra, precisam elevar um apelo a Deus e ao mundo, nunca mais à guerra. O encerramento da visita foi com os jovens. Também a eles falou livremente, respondendo a perguntas. Sobre a decisão de não assistir televisão, respondeu ser algo pessoal, porque sentia que não fazia bem. Mas pediu que, assim como na geração dele, precisava escolher entre um bom livro e outro que não tinha mensagem positiva, hoje com a TV e a internet também é preciso uma postura ativa, uma escolha sobre o que se assiste. Se o programa não faz bem, não tem valores, é vulgar, troque o canal. O Papa falou ainda que estes são os primeiros jovens pós-guerra e os definiu como flores de uma nova primavera. Pediu que sejam de fato portadores da paz. Alguns poderosos falam de paz, mas na verdade vendem armas. De vocês, espero coerência entre o que pensam, o que sentem e o que fazem. O contrário disto é hipocrisia. Depois de um dia intenso de atividade, o Papa voltou ao Vaticano, mas deixou na vozinha a missão de que também eles sejam peregrinos da paz e da esperança. Obrigado. 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 Obrigado.